Olá pessoal, hoje vamos conversar com a Cleonice, sacerdotisa e eclética da Sousa. Cleonice, como você conheceu o híbrido? O híbrido eu conheci através da discípula Sinuê. Ela passou na minha loja fazendo a divulgação, falou do livro Despertador, perguntou se eu já conhecia o Henrique Cristo, e eu respondi que só tinha ouvido alguma coisa a respeito dele. Bom, aí ela me ofereceu o livro Despertador, eu comprei, ela deu um mês para que eu lesse o livro para poder ter um encontro com ele. E eu comecei a ler já em seguida, após a discípula sair da minha casa, eu já abri o livro e comecei a ler. Quando eu li a parte da Revolução, aí eu comecei a ver algo diferente. Então, me interessei mais ainda em terminar de ler o livro rapidamente para ter um encontro com o Henrique. E em seguida, passaram-se sete semanas, marquei uma entrevista, fui a uma reunião, marquei uma entrevista e conheci o Henrique pessoalmente, onde tive uma audiência e pude constatar realmente quem ele era. Para mim foi um encontro muito... Eu não tenho nem palavras para descrever o que eu senti na hora que conversei com o Henrique pessoalmente. porque, à medida que ele ia falando, eu ia percebendo que realmente algo de muito misterioso envolvia este homem. E fiquei deslumbrada. Comecei a perceber também todo o mistério que o ser humano não é capaz de decifrar através dos olhos dele quando muda de cor. Quando ele está falando do pai, quando está falando de Deus, ele passa por etapas, assim, incríveis. Quem vê, percebe realmente que não... Aliás, não deixa dúvida de quem realmente ele é. Essas etapas pelas quais ele passa. Então, foi assim que eu conheci o mundo de Cristo. E você era kardecista, né, Cleonice? Sim, eu fui kardecista durante 20 anos, né? A doutrina espírita, a doutrina é maravilhosa. Ela tem ensinamentos profundos, que é uma filosofia que embasa, está embasada religião e ciências. Só que dentro da filosofia espírita, eu aprendi, eu tive, assim, ensinamentos bons que hoje servem de subsídios. Quer dizer, na época, serviam de subsídios para o entendimento mais profundo do Henri Cristo, de quem realmente o Henri é. Só que a doutrina, ela deixa, assim, a desejar na questão de não acreditar que espírito evoluído não reencarna. Então, quando eu conheci o Henri, eu percebi essa falha. Porque até então, eu achava que o espírito da hierarquia de Jesus não poderia reencarnar mais. E eu tive essa certeza de que espírito evoluído pode, sim, reencarnar quando eu conheci o Henri Cristo pessoalmente e percebi que o Henri é. Cleonice, você pode explicar para a gente o porquê que existem tantas pessoas no mundo que nascem sem perna, outras sem braço, enfim, com essa deficiência? Sim, ó, segundo os ensinamentos do Henri e dentro também da doutrina espírita que eu já tinha aprendido, né? O ser humano só nasce com uma deficiência devido ao seu débito carmático. Se ele transgrediu a lei divina, ele vai voltar com alguma sequela. Digamos assim que seja um mau uso do livre-arbítrio. O corpo é um veículo que transporta o espírito para as suas funções, para exercer suas funções aqui na Terra. Se nós fizermos mau uso desse veículo, com certeza ele voltará danificado. Então, o que ocorre? Voltará às vezes sem um braço, sem uma perna, sem a visão, sem a audição. Depende do grau de transgressão que cada um cometeu. Então, nada é aleatório que acontece com o ser humano. Normalmente, só pagamos aquilo que realmente nós devemos, né? Então, se o ser humano volta com alguma sequela física, é porque realmente ele deixou a desejar uma encarnação anterior. Não importa o tempo, importa sim o momento de ressarcir esse débito com a lei divina. Cleonice, é verdade que quem volta dos centros espíritas, eles ficam igual mula carregadeira? Sim, é verdade, porque quando você volta de um centro espírita, como participa-se de uma mesa redonda de sessão mediúnica, né? Onde os membros da sessão vão conversar com entidades, com pessoas desencarnadas. O que ocorre? Muitas vezes, essas entidades, elas são de baixo grau evolutivo. E deixam uma energia pesada. Então, o médio volta com essa energia para casa. Ele traz para casa essa energia que transforma-se muitas vezes em discórdia, em doenças, em mal-estar. Ele não sabe o porquê, mas é justamente de lá que ele trouxe essa energia. E diante dessa vasta experiência que você tem, você teria alguma mensagem a deixar para as pessoas que estão nos assistindo? Sim. Cara espírita, se você não acredita que Henrique Cristo é o mesmo que crucificara dois mil anos atrás, leia Apocalipse capítulo 3, versículo 3, que diz Virei a ti como um ladrão, e não saberás a que horas virei a ti. E também, leia Lucas capítulo 17, versículo 25 a 35, que diz Mas primeiro, será necessário que ele sofra muito. Pergunto eu para vocês. Se o espírito de auto-hierarquia não pode reencarnar, se o Cristo não pode reencarnar, como se explica ele voltar como um ladrão e sem saber a hora que voltaria? E também, como se explica que seria necessário que ele sofresse muito e que a sua geração o rejeitaria? E agora, você tem algum recadinho do seu coração para eu deixar para a questão? Que os espíritas despertem e percebam que o Henrique Cristo está na Terra e que comecem a inverter o quadro. Ao invés de ficar invocando espíritos para saber do astral, para receber mensagens do astral positivas, venham até o Henrique Cristo. Ele, sim, pode transmitir mensagens positivas para o progresso de cada um, tanto espiritual quanto material. Então, espíritas, não deixem para a próxima encarnação. Venham visitar o Henrique aqui em Brasília. E acessem o site www.henricristo.org.br